Jó capítulo 33 Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me. Põe em ordem as tuas razões diante de mim e apresenta-te. Eis que vim de Deus como tu. Do barro também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias, limpo estou, sem transgressão. Puro sou e não tenho iniquidade. Eis que procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisso não tens razão. Eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com Ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens e lhe sela a sua instrução para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é castigado com dores e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetitosa. Desaparece a sua carne a olhos vistos e os seus ossos que não se viam agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá Livra-o para que não desça a cova. Já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade e tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele, e verá a sua face com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e, se algum disser, Pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Porém, Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, duas e três vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me. Cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu. Cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Se não, escuta-me tu. Cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria.